E todo dia ela briga comigo, me chamar de safado, me dá tapa na cara E fala, 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 putigo vai Por me deixar de castigo, vai pra festa comigo, não deixa eu beber Os meus amigos falam, sou a mulher que manda em você Mas não é bem assim, tem um lado bom também Ela me dá carinho, me deixa sozinha, deixa não, e faz amor, eita Ela aperta a minha mente, mas eu não vivo sem Era meu amorzão, eu amo de montão, não quero mais ninguém Ela aperta a minha mente, mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão, eu amo de montão, não quero mais ninguém E todo dia ela briga comigo, me chamar de safado, me dá tapa na cara E fala, 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 fala E me deixar de castigo, vai pra festa comigo, não deixa eu beber E os amigos falam Minha mulher que manda em mim, isso é verdade, eu vou fazer o que? Mas não é bem assim, tem um lado bom também Ela me dá carinho, não me deixa sozinho, e sarra como ninguém Ela aperta a minha mente, mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão, eu amo de montão, não quero mais ninguém Ela aperta a minha mente, mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão, eu amo de montão, não quero mais ninguém Ela aperta a minha mente, mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão, eu amo de montão Ela aperta a minha mente, mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão, eu amo de montão, não quero mais ninguém Me maltrata, mas faz bem Barões, a pisadinha, salva de palma, gente!